farmacêutas filho rapaz sua voz é boa pra vender remédio genérico pra morroida rapaz não acredito não vai te lascar fila da p*** não não é boa pra vender remédio passar vai te lascar vai se f*** vai tomar no p*** não peraí olha você não entende porra nenhuma de rádio, você dá pra frescura da goxola filho de r**** vai perto do batomãe não que eu parece pra goxola tu é um bairro, tu é um idiota, tu é um lascado, tu é um fleiraio não que tu tem um goxola vai te f*** rapaz vai tomar no p*** se lascar rapaz pra que o senhor ligou pra mim atrás de trabalhar em rádio é o que? é o que? é o que? é o que? eu liguei pra ai porra nenhuma ligou sim fila da p*** ah se f*** você tá precisando pegar um negão atrás de você pra dar um bapho bem quente no teu cangote é uma p*** bem do p*** no teu p*** filho de rapaz rapaz você não tá no ar não, não deixe de falar assim vai se lascar lá pra p*** que pariu rapaz desliga as baterias da cama levanta vai se lascar vá se f*** filho de rapaz filho de rapaz farmacêutas filho rapaz tem um cabinho que trabalha ai que tem uma voz fuleiragem rapaz eu não acredito a fuleiragem é a tua mãe filho de rapaz ó eu já to fazendo aqui uma baixa assinada pra você voltar a falar no p*** tá normal rapaz pelo amor de deus meu amigo não me irrite não meu amigo pelo amor de deus eu to trabalhando meu amigo eu tenho o que fazer mas vai nem assim não você fica se fazendo ai com isso eu sou seu pai pai do diabo que tu é pai do diabo que tu é respeite seu pai goxola tu é o pai do diabo tu é do diabo tu é o c*** tu é rapaz desliga de fuleiragem não fuleiragem é a tua mãe fuleiragem não fuleiragem é teu pai fuleiragem é tua irmã fuleiragem é tua família fuleiragem é tu tu sabe que tu nasceu foi do amor tu sabe o idiota e foi pelo p*** rapaz se f*** sei lá da p*** o que cê ta prestando é do um p*** vai meter no seu p*** rapaz pronto eu vou levar o microfone ai pra você fazer um p*** pra tá no seu p*** que esse filhinho se ele é o filho do c*** rapaz vai se f*** rapaz você é meu filho filho do c*** vai se f*** pegajinho vai pegar no âmbito no mão rapaz você não fala na direita rapaz vai se f*** uai seu app de vídeos curtos uai seu app de vídeos curtos